Inaugurado em 1957, antes mesmo da inauguração da capital, o zoológico de Brasília conta com diversas espécies de animais do Brasil e do mundo, todos muito bem cuidados. Sempre pensando no melhor conforto dos animais, alguns sob ameaça de extinção, o jardim zoológico ocupa uma área aproximada de 690 hectares, contendo lagos artificiais e vários viveiros. Alguns dos animais que você encontrará numa visita ao zoológico de Brasília são elefantes, felinos, girafas, macacos, répteis de vários tipos, capivaras, pássaros e muitos outros. São mais de 300 espécies, com destaque para a fauna da América do Sul. Cuidado, irmão! O primeiro caso de uso de células-tronco para curar lesões no animal selvagem foi registrado no zoológico de Brasília. Este tratamento foi aplicado em uma fêmea de lobo-guará, vítima de atropelamento. Existem várias polêmicas envolvendo zoológicos, mas hoje eles têm uma importância muito grande na conservação das espécies. Muitas delas já teriam desaparecido sem o trabalho dos parques zoológicos. Leve sua família ao zoológico, divirtam-se e tratem bem os animais. Leve sua família ao zoológico, divirtam-se e tratem bem os animais. Obrigado.